Em frente ao Rancho do Paulinho, toda equipe preparada. Tem quem tome chimarrão, tem quem esteja ao lado da canoa Shirley e também tem quem esteja se comunicando. E ela, Shirley, com pintura nova, linda, bonita, verde, amarelo, vermelho e branco, aqui, nesses primeiros raios da manhã, só esperando. Ah, essa rede há de fazer cercos de muito conteúdo. Nada como começar a safra da Tainha com cerco, Rancho do Paulinho, de quantidade, muita. Olha aí, olha aí. É o arrasto de praia. Foi, canoa Shirley. Olha onde ela está, logo à frente. A turma, vendo as rainhas da safra saltitarem. Vamos mandar um, por favor. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão. Claro que, a seguir o fechamento do cerco, já tem a preocupação com o recolocação da rede na canoa. Mas é sempre um espetáculo magnífico. Vai demorar um pouco para nós sabermos a contagem. Olha, a cara de felicidade de quem participa. Não é para menos. Um grande cerco. Começando muito bem a safra da Tainha. Tudo isso é o que quem se prepara para a safra espera. Um grande cerco.